Aê, meus amores, tudo bem? Oi, oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas, conta, Maria Júlia, conta pras meninas lindas o que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos fazer uma make. Sim, meninas, nós vamos fazer uma make que não é o que a gente costuma fazer, tá? Vamos fazer, tentar fazer um foxy eye. Eu já andei dando os rabiscos outro dia na cara da Maria Júlia, não ficou muito bom, não, mas... Não, eu não fiz foxy eye no papai. Não, rabiscos no papai. É, tentei fazer, não ficou muito bom, mas nós estamos aqui, nós vamos tentar. Vale lembrar que esse não é um vídeo tutorial, é um vídeo que eu vou me maquiar e a Maria Júlia vai tentar reproduzir algo parecido com o que eu estou fazendo em mim mesma. Você aí em casa me diz, será que a Maria Júlia vai conseguir? Hum? Será? Você vai tentar? Vai se esfortar pra fazer direitinho? Eu vou. Então, fica ligado, não sai daí, vem com a gente, galera! Bem, meninas, eu coloquei aqui meu lacinho, mas eu sei que meu cabelo vai ficar todo cagado de base, porque minha vida agora é essa, ficar com esse cabelinho aqui amarelinho de base, mas fazer o quê, né? Vamos aplicar com esponjinha. Mulhada, tá? Tá umida. É, tá umidazinha. Vou colocar aqui. Pra Maria Júlia, isso daqui é um desafio e tanto, tá? Eu não consigo enxergar. Porque ela não enxerga. E o espelho está um pouco mais que um braço de distância da gente. Deixa eu pegar esse espelhinho aqui. Bom, eu já acabei de aplicar. Nossa, filha. Tá muito feio. Tenta passar a minha. Jéssica. Ó, bati. Deixa eu te explicar, ó. Ó, aonde eu passei, como já espalhou melhor. Por quê? Você bota e puxa, bota e puxa. Aí, ao mesmo tempo que você está aplicando, você está, levanta aqui, está tirando. Entendeu? Você tem que depositar o produto. Aí, aqui no cantinho, você pega... Vai. Bom, pessoal, primeira etapa concluída. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença da minha pele. Eu não sei se vocês conseguem ver aí pelo monitor. Mas a minha pele está um pouco mais glow, um pouco mais brilhosa. A da Maria Júlia é um pouquinho mais seca. É. Porque é a proposta, né, de cada base. Na minha opinião, eu gosto mais dela fosca. Eu, como vou, estou com uma cobertura leve, eu vou passar esse corretivo, que é mais leve. É leve. E eu sugiro, Maria Júlia, usar esse aqui. Esse aqui. Eu tinha prendido o dedo. É, passa esse aí. Sem exagero, porque seu olho é pequenininho. Meu olho é neném. Uhum. E vamos lá. É para passar a... Pode fazer assim, é pequenininho, meu? Pode. Tá, eu faço debaixo do olho. É mais aonde. Também vou fazer pequeno hoje, porque é o tipo de cobertura. Vou dar uma ajudada aqui no cantinho, já para a hora do contorno. Eu vou dar uma espalhadinha, mas não muito. Eu só vou ajustar na minha pele, filha. É só para ajustar. Ah, já ia falar. Meu Deus, o que foi isso? É corretivo. Porque a ideia é ter uma coberturazinha, ter uma iluminação. Então, ó, bem de levinho, só para poder assentar, ajustar na pele. Acho que corretivo nenhum vai cobrir minha olheira. Ah, filha. Na verdade, tinha que ter passado um, no seu caso, que tem uma olheira bem profunda, bem escura. É, passar um antes, aquele que é na cor da sua pele, que aí vai, né, uniformizar. E depois você vem com a base e depois com o corretivo para iluminar. Primeiro você uniformiza a base e depois... Eu vou usar esse pozinho da Ruby para poder ajudar a selar aqui a região do olho. E aí eu vou usar com uma esponjinha seca. Eu vou pegar uma esponjinha seca também. Olha que bonitinho. Olha, pode botar bastante. Pode usar mais um foco seca? Pode. Vou usar bastante. Nos lugares onde... Sem medo, porque é para selar isso daqui e não marcar as linhas finas de expressão que... A idade, a vida, já me trouxe. Por que eu estou passando? Porque você não tem a idade da mamãe, mas eu tenho umas linhas de expressão que a genética do papai lhe presenteou. É, lixa, aqui tudo, tudo, tudo. Enquanto o pó vai selando, vai segurando aqui tudo, nós vamos agora começar a trabalhar esse olho, que é um foco se... Ah, ai... É, o grande diferencial. Olha ali, filha, para a gente mostrar nossos olhos. Olha a pataca de olho que eu tenho e o olhinho que a Maria Júlia tem. Bem pequenininho. Então, assim, as nossas principais escolhas vão ser os pincéis diferentes. Os meus pincéis podem ser um pouco maiores, mas a Maria Júlia tem que trabalhar com um pincel menor. Para que você passou no olho, minha filha? Porque é isso, irmã. Misericórdia. Tá. Dói. E vamos começar fazendo o côncavo com essa cor aqui, a chai. Eu vou observar. Que é tipo um rosa queimado. Para você, Maria Júlia... Rosa queimado, gente. Progiro começar com... Com o pincel pequeno. Um lápis. Pincel. Lápis pincel. É, menorzinho. Tipo, esse aqui é fofinho. E aí, você coloca ele para aplicar. Vamos fazer igual a mamãe. Eu vou usar um pouquinho maior. Eu já poderia vir direto com o de espumar, porque meu olho é grande. Nessa parte aqui, ó, que tem que aplicar. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pega, tira o excesso. Tem o quê? O chai. Você pode bater aqui na pontinha do espelho. Ó. Vai tirar o excesso. Aí vem, ó. Deposita. Igual a esponja, mas aonde? Tem, ó. Na pontinha do lado. Tá. Tem. Meu pincel tá meio sujo, né? Sim, tá. Ó, você tá estragando a paleta. É com a ponta do pincel. Você tá tirando com isso aqui, ó. Simba. Eu peguei um pincel sujo. Tá bom pra vocês, galera. Tá ótimo, linda. Já fiz merda. Ops. Simba. Já fiz besteirinha. Por quê? Peguei um pincel sujinho. Mas não tem problema. Porque vai casar muito com as cores que a gente vai usar. O meu acho que ficou fraquinho. É porque o seu pincel tá limpo. E agora, ó. Vou esfumar aqui, ó. Mas essa era a intenção? É, eu vou esfumar pra tirar, pra ficar mais facinho mesmo. É pra fazer no todo, tá bom? Ó. Filha, você tá passando embaixo. Olha ali pra frente. Você tem que passar aqui, ó. Ah, tem que passar em cima. Não. Ó, aqui. Só aí? Olha aqui. Eu vou fazer aqui pra você ver. Aí você aplica no cantinho. Aqui tudo. Isso. Só no cantinho. Mas você tem que pegar essa parte aqui mais gordinha da pálpebra. Que é o que vai te trazer um pôncavo, né? Fazer mais... Como se tivesse te dando mais espaço de olho. Eu vou vir com esse soft brown pra começar a trazer mais... Pode limpar o pincel? Não, pode. Não precisa, não. Pra trazer mais um calor, né? Pra essa make. Peguei. Eu vou acrescentando marrom aos poucos. Dentro? É, aqui, ó. Mas só nessa pontinha. Ó, aí, olha aqui. Você pega um pouquinho daqui do rosa, mas você não vai cobrir. Você tá vendo que você trouxe o rosa até aqui em cima? Olha pro espelho. Você tá vendo que ele tá até aqui? Você faz um pouquinho mais abaixo, que é pra dar um degradê. Passa aqui dentro, né? É, ó. Aqui. Ó, e traz até aqui, ó. A marquinha. É, a marquinha. Tá vendo? Que já dá um degradêzinho. Bem, agora a gente já tá quase chegando na parte mais difícil. Na parte que eu não gosto. Mas, por enquanto, vamos aplicar essa sombrinha aqui. Bonitinha. Que ela é bem cremosinha. E aplicar com o dedo. Vou pegar aqui com o dedinho. E vou aplicar aqui na pálpebra móvel. E, ó, trago pro restante do olho, espalhando com leves batidinhas. Bem, passamos da fase do tchan-tchan-tchan e vamos para o delineado. Eu não quero fazer as 4T. Como é um Foxy Eye e ele normalmente é esfumadinho, eu vou usar esse, como se diz, delineador da MAC, que ele é mais cremoso. Ele desliza mais fácil. Então, eu acredito que ele vai ser muito mais fácil na hora de esfumar. E é essa parte que eu, Verônica, tenho medo. Porque eu não tenho o hábito, né, de estar esfumando ali o delineador. Essa é a parte que eu tenho medo. Por quê? Porque eu não sei fazer as coisas reta. Calma, eu vou daí. Eu vou morrer. Bem fininha. Nossa, que bonito. Tô ficando boa nisso, cara. Ó, que bonito. Eu tô melhorando. Tá tão bonito que dá até pena, cara, de esfumar. E agora, o grande X da questão é, vou fazer igual do outro lado, porque esse meu olho... Mas esse meu vai conseguir. Esse meu olho é muito diferente desse olho. Então, eu sempre gosto mais desse. Eu acho que sempre fica mais bonito e eu sempre dou uma erradinha nesse. Olha, ficou só a minha cara. Filha, não tá tão ruim quanto eu achei que ficaria. Eu também, eu tô impressionada comigo mesma. Tá, filha, é que bom. Eu estou emocionada. É treinar, delineado é treinar. O primeiro, o segundo nunca vai ser bom. Eu acho que em 40 é mais difícil. E aí, o que que nós vamos fazer agora? É que sumar. Isso aí, ó. Give me a 1. Gente, olha como tá ficando. Porque tá calor. Eu não liguei o ar, mas vamos logo, filho. Give me a 1. Ó, pra cá, pra dentro. Não é pra cima. Pra dentro do olho. Mas o meu não tá esfumando nada. Ó, o meu já deu uma embaçadinha aqui. Ai, eu tô gostando, ó. Eu só tô apagando o negócio. Olha. Olha. É porque, ó, você tem que pegar... Tá vendo? Você não começa esfumando daqui de fora. O meu também tá. Você faz, ó, daqui, ó, de dentro. E vai na fé. Como assim? Você vai... A gente pode pegar um pincelzinho pequeno. Toma esse. E dá uma ajuda com uma sombra preta. Ó, eu vou pegar esse aqui, ó. Ó. Bem de levinho. Tira o excesso. E vou dar uma ajudinha aqui. Ó, filha. Ó, filha. Encosta o mínimo possível. Não bota tanto. Ah, você sabe que agora? Ah, filha. Eu já tinha falado que eu sempre... Com a mão bem levinha. Ó, mas eu também dei uma cagadinha aqui, ó. Ficou grosseiro. Aí, ó. Cadê o cotonete? Cagadinha, né, tia? Deixa eu ver. Quebrar espelho dá sete anos de azar. Deixa eu ver, filha. Olha, não quebrou o espelho, tá? Deixa eu ver. É, tá bom. Acho que não... É, mas eu acho que não tem que mexer. Eu quero fazer o delineado de novo. É, mas eu acho que não pode mexer muito mais que isso agora, não. Porque depois a gente corrige. Eu vou dar uma levantada na sobrancelha com essa sombra aqui, nylon, que eu amo essa sombra pra isso. E aí eu vou pegar esse pincelzinho aqui que eu vou ter que usar e emprestar pra você. Ó, e aí eu vou passar só aqui. Só pra dar uma levantadinha aqui. Ali na frente eu vou passar uma fosca mesmo. E vou colocar aqui na parte interna porque é fosco, né? Só pra ajudar aqui o esfumado. Só pra dar um plus. Bom, como eu tô achando que eu tô brilhando de menos e eu gosto de brilhar, vou usar esse pigmento aqui da quem disse Berenice, que eu espero que vocês consigam ver. E eu vou aplicar com o dedo. Normalmente eu uso um pincelzinho de silicone, mas hoje eu tô na vibe do dedo. Eu não. O meu pincel. O seu dedo é maravilhoso pra isso, porque seu dedo é suadinho. Gruda. Olha. Onde é que é pra colocar aqui? O brilho. Não, só aqui é onde você já colocou o primeiro brilho. Então. Ó, aqui ó. Olha. O brilho divo que me trouxe. Ó, vou pegar aqui. São duas cores, misturando. Tirar o excesso e fazer um contorno bem simplesinho de nariz. Nada muito, né? Marcado, nada muito fácil. Ó, por quê? Ó, porque tá tão delicado esse olho que merece... É cheiroso. Tudo da Guerlain é muito cheiroso. É muito cheiroso. Vou começar aqui o contorno, ó. Pode usar esse mesmo o pincel, não? Pode. Bruna. Bruna. Ó, e depois eu vou... Não cheiro de nada. Deixa eu ver, gente. Deixa eu ver, gente. O da Bruna? O da Bruna marcou a super aqui. Por isso que eu não gosto de usar muito ele no nariz, porque eu acho que a cor dele... É muito escura. É muito escura pro nariz. E o nariz eu acho que tem que ser um pouquinho mais suave, um pouquinho mais discreto, um pouquinho mais delicado. Tá saindo aqui também a base. E agora bora começar a dar uma espumada aqui nisso tudo, né? Eu vou passar pra algo que eu adoro, gente. Que iluminador? Não. Baby Lee? Ah, blush. Ah, eu vou ficar bem lovinha, tá bom? Cuidado pra não virar Peppa Pig. Pe... Não, Peppa Pig é na cara inteira. Eu já fiz isso quando eu era pequenininho. Coloca a foto. Se eu encontrar a foto, eu coloco aqui pra vocês. Vou me iluminar com isso. Eu gosto de... Eu vou me iluminar com o que vier a mente. Meu Deus, eu vou me iluminar com o que vier a mente. Ai, misericordia. Quem que olha? Tá criando uma cratera. Ele vai virar lua. Ó, eu vou voltar pro meu delineador e fazer um desenhozinho aqui. Só pra deixar mais intenso de novo na base do cílio. E, ó, vou passar um pouquinho aqui. Vou pegar e aplicar só aqui, ó. Só pra dar um... Uma iluminada aqui do lado de fora. Olha, não, não, não. Não, não, não. Tá meio do lado de fora. Oi? Meu, já tá meio do lado de fora. Mas não sei o que. Mas brilha, porque a gente brilha. Brilha, mãe, que loucura. Tchau. Vou passar... Cadê o pincel? Oi? Cadê o pincel? Isso aqui. Não, não. Me perdi. Aham. Eu ia botar cílios, mas... Eu acho que tá tão delicadinha que eu vou só... Ah, não. Calma, 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 Bete. Misericórdia, Bete? Tem que passar um lapisinho preto aqui na linha d'água. Vocês devem estar vendo que eu dei umas borradinhas de leve aqui. Mas é aqui com a máscara, mas isso é tranquilo de tirar. Não tá, é fácil. Tô ficando agulhando com essa gavetinha. Não fica. Mas ela tá corta. E eu vou passar aqui embaixo. Olha esse joelho, filha. A parte do meu braço. Ai, desculpa. Só vou usar esse daqui, ó. Pequenininho. Uhum. Ela é sequinha também, mas sempre foi. Desde que eu comprei. É boa pra não borrar. Borrei. Mentira. Só vou usar um pontinho. Ela é boa pra não borrar. Borrei. Cara, tem certas coisas que só certas pessoas conseguem. Por isso eu criei. Estão prontas. Agora eu vou esperar a Maria Júlia pra gente finalizar. Acabou com o meu cabelo, né? Mas tudo bem. Deu um marcadão aqui no cabelo longo, que eu deveria ter puxado para trás. Gente, vocês que tem cabelo claro há mais tempo, como é que vocês fazem pra não borrar tudo? Tô toda borrada. Sai um pouquinho da base. Bem, meus amores, nossa make tá finalizada. Eu achei que, sinceramente, pra uma primeira vez, Maria Júlia, até que foi muito bem. Arrasei. É lógico, tem bastante defeito. Gente, posso falar um negócio? Foi o papai que não colaborou. É. Tem bastante defeito. Tem bastante borradinho. Mas trabalhar com preto, trabalhar com delineado é realmente muito difícil. É prática, é testar, é estar sempre fazendo. Pra uma primeira vez, achei que ela foi bem. O contorno é que, assim, ela errou feio e, assim, não é tão difícil. Não é fácil. Mas também não é tão difícil. Era pra tecido um pouquinho mais em cima. Mas conseguiu passar o delineador na linha d'água, né? Delineador, não. Lápis na linha d'água. Eu fazia isso há um tempo já. Eu achei... Então, quando a gente faz as coisas mais vezes, né? Acaba, né? Sendo mais fácil. Tudo bem que delineador, né? Gatinho e tal. Nunca é fácil. Nunca é rápido. Pra ninguém. Exatamente. Tem sempre aquela tensão. Vou falar pra vocês. Não gostei da base na minha pele. Eu não gostei dessa daqui da minha pele porque ela abriu um pouquinho aqui. Essa fica muito boa na minha pele e essa fica muito boa na da Maria Júlia. Marcou muito minhas linhas de expressão. Eu tenho linhas, mas não tão profundas. Já abriu aqui no cantinho do nariz. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Agora eu percebi que falta um ponto. Ó, aqui no cantinho do nariz. Já abriu. Marcou muito aqui o bigode chinês. A testa. Eu tenho essas rugas na testa, senão não estariam marcadas. Mas ficaram mais intensas e mais profundas do que o normal. Já com a base mate, que é a que a Maria Júlia tá usando. Eu não tenho esse problema. Ela cobre super bem, preenche tudo super bem. Segura, fica super sequinha. Por que você ainda tá corrigindo, meu pai? Você borrou toda. Eu tinha esquecido de passar corrigindo nesse ponto, porque eu borrei o negócio e eu tive que ser pior. Agora conta, filha, pro pessoal. Gostou de fazer? O que você achou? Eu achei que eu fosse ser pior. Sério? Achei que tipo assim, ia ficar igual a maquiagem do papai. Sério? Sério. Pra quem não viu, a gente tá falando tanto da maquiagem do papai. Pra quem não viu. Ele não colaborou comigo. Assista que tá valendo a pena. Outra coisa, o que vocês acharam do meu cabelo? Tá bem branquinho. Adorado. Eu retoquei ontem. Ainda tem uns pontinhos aqui dentro que precisam de uma atenção, que estão amarelinhos. Mas assim, eu amei essa cor, ficou um tom de branquinho, como diria minha amiga, Etelvina, Miranda. Etelvina, viu? Não, é só Etelvina. Etelvina. Fiquei assim, muito Miranda, do Diabo Veste Prado, pra quem não sabe quem é Miranda. Quem é isso? Quem é isso? É um filme, filha, que você precisa assistir. E aí, a minha intenção agora qual é? Só cuidar desses amarelinhos, fazer um retoque pra ficar tudo bem branquinho. Vou deixar a raiz crescer, uns dois, três dedinhos. E aí sim, vou voltar a fazer o reflexo, mas mantendo essa cor. Porque assim, confesso que tô apaixonada nesse branco. Eu tô me sentindo a Cherry Blossom. Cherry Blossom, do Riverdale? É, eu só uso vermelho. Só uso batom vermelho. Todos os episódios ela tá com aquele bacão vermelho. Mas eu acho a sua boca bonita de vermelho, vira. Tá meio manchadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá meio manchadinha. Mas nós vamos melhorar isso, gente. Quem gostou, quem quer ver mais vezes, Maria Júlia se maquina aqui junto comigo. Eu quero. Quem aí quer um desafio de ver uma make color block? Maria Júlia fazendo um color block. Eu não sei o que que é isso. Você vai saber, querida. Eu tenho o celular pra eu pesquisar. Você vai fazer, querida. Você vai saber porque o pessoal vai comentar, vai curtir, vai compartilhar. E nós vamos voltar aqui para mais vídeos, para mais make. Então vamos, amores. No mais, é isso. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I'm feeling down, I don't know why